Defendeu o goleiro, mete fogo na disputa, pega o goleiro, pode se tornar o herói do jogo, bateu pro gol, tá lá dentro, bateu pro gol, joga a luba goleirão, e ele bate pro gol e faz o dele com confiança. Defendeu o Livakovic, pegou, vai bem o goleiro, vibra, vibra muito, tá lá e é gol, garantiu o pênalti dele, pega o goleiro, atenção, se fizer garante a vitória, vamos pra batida, bateu pro gol, acabou.